Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo e no vídeo de hoje nós vamos fazer um pão maravilhoso. Quem está aqui comigo é minha mãe hoje, olha, uma visita maravilhosa. Então nós vamos começar. Eu vou aqui falar e minha mãe vai fazendo pão. Então aqui eu vou deixar na descrição o que vai usar. Nós vamos começar colocando um pouquinho de farinha de trigo. No total nós vamos usar duas xícaras de farinha de trigo de 250 ml. Depois nós vamos colocar duas colherzinhas de fermento biológico seco. Lembrando que eu vou deixar tudo que a gente vai usar na descrição. E agora nós vamos mexer. Hoje tem visita especial aqui em casa, vocês viram a mamãe. Agora nós vamos colocar um pouquinho de leite e vamos ir mexendo de pouquinho. Esse leite não vai usar tudo agora, tá? Vamos mexer. Já aproveitando de que cidade que você está me assistindo. Coloque aí nos comentários a cidade que você está me assistindo. Já manda uns beijos aí pra minha mãe que está aqui hoje. Hoje ela me foi trabalhar, ela está aqui me ajudando. E vamos mexer essa misturinha aí um pouquinho. Prontinho. Olha como que ficou por enquanto. Agora nós vamos colocar as três colherzinhas de açúcar. No meu caso eu coloquei quatro colheres porque a minha é refinada, tá bom? E vamos mexer mais um pouquinho. Já lembrando, essa receita aqui maravilhosa é do canal Dicas Cassandra. Eu vou deixar o link dela na descrição. Eu estou copiando essa receita dela com a autorização dela, é claro. E vou deixar lá na descrição pra vocês irem lá conhecer o canal dela que é maravilhoso. Prontinho, já misturamos. Agora nós vamos colocar uma colher de manteiga e já colocar uma colherzinha de chá de sal. Isso, e vamos mexer mais um pouquinho. E agora em seguida nós vamos colocar o restante do leite. O leite, eu vou deixar tudo na descrição, tá? O leite é 200 ml. E lembrando sempre que quando for pôr o leite, tem que ser naquele pontinho de mamadeira. Sabe aquele leitinho pra beber? Que fica bem morninho, não fica quente, não pode ficar frio. Porque senão essa massa vai desandar. E vamos mexer mais um pouquinho. Prontinho. Agora nós vamos colocar uma xícara de farinha de trigo. E vamos mexer mais um pouquinho. E lembrando que o leite tem que ficar morninho, porque senão queima o fermento se ficar muito quente. Então ele tem que ficar morninho, ponto de mamadeira, tá? Pra não estragar a receita. Se você seguir todos os passos no final, vai ficar maravilhoso esse pãozinho. Hoje o café da tarde vai ser aqui, ó, com o pãozinho fresquinho da mamãe. E um cafezinho. E minha irmã também tá ali na sala. Prontinho. Agora nós vamos colocar mais a outra xícara de farinha. Prontinho. Vamos colocar e vamos mexendo. Pode ir colocando sempre de pouco, né, a farinha. Pra estar misturando. Força aí, dona Marina. Quer que mexe um pouquinho? Então, meus amores, aqui, ó, a farinha, nesse momento aqui, vocês vão colocando de pouquinho. E eu quero fazer uma correção. No começo eu falei que é duas xícaras de farinha de trigo, mas é três, tá bom? Mas na descrição vai estar todos os detalhes lá, tudo que vai usar certinho. Então, de acordo que for mexendo a massa, se vocês verem que ela tá grudando um pouquinho, vai colocando um pouquinho de farinha. Tá? Prontinho. Agora vamos colocar a mão na massa. Já viu esse ditado, né? Então vamos lá. Minha mãe tá com a mão na massa. Hoje eu só estou falando, gente, ó. Vamos dar uma assorradinha nela. Tá vendo? Não precisa nem de fazer muita força. Pra ela chegar no ponto ideal. Prontinho. Nossa massa já está pronta. Olha como que ficou as mãos da mamãe, ó. Então ficou assim. Agora nós vamos deixar ela aqui dentro dessa bacia. Nós vamos tampar com plástico, tá bom? Olha, um plástico. E vamos colocar um paninho de prato por cima. Então, meus amores, aqui, ó, tá tampadinha. Hoje, como tá bem calor, pode ser que daqui 40 minutinhos ela já dobrou de tamanho. E depois que ela dobrar de tamanho, eu vou voltar aqui, eu e minha mãe, né? Pra gente fazer a modelação do nosso pãozinho. Até já, já. Prontinho, depois de 50 minutos, olha como que ela ficou. Ela já cresceu. Agora nós vamos fazer, nós vamos modelar a massa. Vamos fazer as bolinhas, o pãozinho bolha. Então, vocês vão fazer assim, ó. Vamos pegar pedacinhos assim, pequenininho. Vamos fazer bolinhas, ó. Na massa toda. Nós vamos colocar todas as bolinhas, ó. Como que vai ficar. Vamos fazer toda essa massa de bolinha. Olha como que vai ficar. Vamos fazer em tudo agora. Prontinho, meus amores. Aqui tem uma receita. Quem quiser fazer mais, ó, pode tá dobrando a quantidade que vai tá na descrição. Agora vamos pro forno e já, já eu volto. Prontinho, meus amores. Olha, o pãozinho tá pronto. Deu pouquinho pão porque eu fiz pouca... Eu fiz uma receita só. Mas quem quiser pode dobrar ou triplicar a receita. Agora nós vamos passar manteiga num pãozinho. Nós vamos dar uma passadinha aqui de manteiga, ó. Do lado de fora, pra ele dar uma brilhadinha. Prontinho. Olha que brilho que ele ficou. Agora a gente já vai abrir um pra passar uma manteiguinha. Hum, que delícia. Olha, a fumacinha tá até saindo. A gente já fez até o cafezinho já. E aí, o que vocês acharam do vídeo? Se gostaram, deixe um like. Se inscreva no canal. Pra tá seguindo as receitinhas. Hum, olha que delícia. Tá apertadinha nele, mãe. Ó, ficou fofinho. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL